Nossa história tem mais de 70 anos de tradição fazendo a diferença nas regiões em que estamos inseridos. Vale do Jequitunha, Vale do Mucuri, Noroeste e Norte de Minas Gerais. Temos campos em Diamantina, Teoflotone, Janaúba e Unaí, além de mais de 40 polos de educação à distância. O que quer dizer que a UFVJM está presente em mais da metade do estado. Nossas ações podem beneficiar mais de 3 milhões de pessoas. São 50 cursos de graduação entre presenciais e à distância e 24 programas de mestrado e doutorado e 10 cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento. Aqui tem opções para todos os gostos, é só escolher o que você mais curte. E sabe o que é melhor? A universidade é pública, gratuita e de qualidade e está de portas abertas para te receber. Bora construir seu futuro? Vem para a UFVJTM!